E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, hoje eu tô muito de boa, não, sério, hoje eu tô de boa demais galera Mas Mike, caramba, você tá no pique do Goiás mesmo galera Hoje é o fim do namorado da interesseira, hoje a gente vai acabar com toda essa história É mano, muita gente queria ver o fim desse cara e hoje, hoje o vídeo tá imperdível Hoje é o fim do namorado da interesseira, hoje não tem enrolação, a gente vai encontrar com ele Pra quem não conhece a história do namorado da interesseira, um tempo atrás eu fiz um vídeo devolvendo uma menina direto pro namorado Porque ela era muito interesseira, sabe? E o namorado dessa menina, depois do vídeo, começou a me perseguir muito galera Ele queria que eu removesse o vídeo ou então pagasse a quantia pra ele de 5 mil reais Você acha? Vamos pagar 5 mil reais pro cara só porque trollou ele, mano? Como assim? Você trola alguém e dá 5 mil reais? Não existe isso, tá ligado? E no vídeo de hoje eu vou combinar de se encontrar com ele pra gente dar um fim nisso Eu falei pra ele que vou pagar o dinheiro dele pra ele ficar tranquilo Mas ele nem imagina o que que eu vou fazer Eu vou pegar e vou ligar pra dois amigos meus que vêm aqui me ajudar Pra eles pegarem e ficarem de segurança, né galera? Porque a gente não sabe o jeito que vai ser esse encontro Esse vídeo tá muito épico, esse vídeo é o fim do namorado da interesseira Aleluia, aleluia, Mike, aleluia Palmas! Ninguém aguenta mais o namorado da interesseira, mano Nem minha mãe aguenta mais A mãe fala, Mike, dá o fim nesse cara, esse cara é muito chato, Mike Ele só enche o saco É, o negócio tá feio, galera, tá feio Já tô chegando mais ou menos aonde que ele falou pra mim que ia estar E vamos ver se não tem ninguém junto com esse cara, né galera? Tomara que comece a chover, só pra me deixar ali a pé no baixo da chuva, tá ligado? Tá ali, tá ali, ó E aí tio? O que que tá com você aí? Sozinho Hã? Sozinho Você tá sozinho? Sozinho, mano Certeza? Certeza, tio Você vem sozinho também? Assim mesmo, desse jeito que eu gosto Hã? Vem sozinho mesmo, é desse jeito mesmo Não, vem sozinho Então vamos então, tio Você vai lá comigo lá pra buscar o dinheiro ou não? Não, é o dinheiro, lógico Então vamos Sem dar pra atrair É de homem Relaxa, filho Caralho Você não vai confiar não? Não, eu vou confiar em talarico, você tá louco? Ah, mas vai começar de novo com essa história Não, é a história, tio Pegar o dinheiro e pegar o... Então vamos, vamos Vai lá até aí, porque tá chovendo Só que eu tenho que ir lá pegar o dinheiro lá em Cambé, mano Oi? Tem que pegar o dinheiro aqui perto, até bom que você tá por aqui Aí sim Você demorou pra... Tá lá na... Oi? Você demorou pra... Tá andando de XJ, hein? Queria andar de XJ, né? Vai lá porra Segura então, pra ver É, tá me cutucando por quê? Tá com medo? Relaxa, tio Nós já tá chegando lá Vou pegar, vou te dar o seu dinheiro Essa história vai acabar de uma vez Vai acabar isso aí Relaxa, relaxa O cara tá aqui na garupa Tá morrendo de medo, galera Tá me cutucando Para de cutucar, tio Uou, tá andando O namorado é interesseiro Mal ele sabe que eu vou deixar ele no hospital O Marco tá lá com a câmera Se ele vir pra cima, é nós Tamo junto Deixa ele vir pra cima, se ele quiser É, rapaziada Não tá nada fácil dar um fim nesse turno, mano Não tá nada fácil Nada fácil Vai ficar a pé Vai ficar a pé Mano, e essa chuva, galera Tá chovendo Vou deixar ele na chuva No hospital coberto, pô No hospital coberto Ô, filhão, mais devagar Não bagulhei, você é louco? Tá com medo? Tá com medo, tá na rua Tá com medo de ir? Ué, parece que tem só uma placa Tá com medo de uma XJ, fi? Sei que você tá com medo de andar de moto Ah, mesmo Não sabia de qual é que vai ser Não era você que tinha uma Hornet? A gente vendeu até a Hornet lá, pô É, Hornet é Hornet, né, mano Vai sapô, tá falando por ele Relaxa que nós já tá chegando lá no dinheiro Tio, cinco mil? Eu não vou levar você embora depois, não Você vai pegar um táxi Vai pagar com o meu dinheiro, não Dinheiro que eu quero me deixar Você acha que eu vou confiar em você e levar você embora depois ainda? Aqui que eu vou levar você embora Vou levar embora, não Tá gostando de andar de XJ? Por que que você dá bravo, tio? Relaxa Você é nervosinho demais, mano O cara é nervosinho, xinga por tudo Eu nunca vi isso, pô Eu xingando, xingando O cara esquece que o canal é Family Friend Que eu sou uma palavrão ainda E aí? É agora, né Deixa ele lá pra dentro, fi Se falar um auge, quatro estralas Tá aqui dentro o dinheiro Hã? Que lugar é que é isso aqui? Aqui dentro que tá o dinheiro, ó Tá aqui dentro Se fosse eu desci Desci pra quê? Quero meu dinheiro, tá louco? Que dinheiro? Você tá achando que eu vou te dar dinheiro? Ué, tá maluco? Você tá tirando piru? Você tá falando sério que você acha que eu vou te dar dinheiro? Não, 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 não Dá dinheiro pra você? Fica a pé, fi Desce do bagulho, desce do bagulho Pra você ver Fica com esse capacete de brinde aí Solta O que que foi? Sai daí e põe não aqui, ó Isso é pra você aprender Pra você largar a mão de ser trouxa Seu loque Ah, vem, 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 vem Corre atrás da XJ Corre Corre Ah, você vai fazer o quê? Corre Vem, vem, vem Vem, se não é o bonzão Vem, vem Vem, vem, vem Vai ficar aí, trouxa Vacilão Ah, o namorador terceiro Fica aí a pé, vai Fica aí a pé Fica aí a pé Tá achando que nós temos medo dele, galera Não tem tendência de pagar dinheiro De bater Não fazer nada com ele Não, esse cara é um bosta Vim pra ele Nunca mais eu falo desse cara também E tchau Olha, ainda ficou com o meu capacete velho Por isso que eu trouxe aquele capacete velho Porque eu também não ia pedir o meu de volta, né Ele ia vir a voadora em cima de mim Você é louco Tchau 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 Tchau